Olá, meus de séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Maluco no Pedaço. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também acesse as redes sociais e o site, que estão linkados na descrição, pra saber mais sobre o mundo da TV e do cinema. Bom, O Maluco no Pedaço, ou Fresh Prince of Bel-Air, no título original, foi exibido entre 1990 e 1996 pela NBC. É uma criação do Andy da Susan Potowicz, com Quincy Jones sendo um dos produtores executivos, ser impressionado pelo Will Smith, que contava a história de um garoto da Filadélfia que, após se envolver em uma briga, a mãe manda ele pra viver com os tios na Califórnia, em Bel-Air. E ali eles começam a morar com os primos também, que são ricos e tudo mais, mas então essa mistura, essa transição entre um menino da Filadélfia pra dentro de uma sociedade completamente diferente, que é Bel-Air. Além do Will Smith, a série foi instalada pelo James Avery, pelo Alfonso Ribeiro, pela Karen Parsons, Tatiana e Mali, a Joseph Marcel, a Janet Herbert Whiten e a Daphne e Maxwell Reed. Essas duas últimas interpretaram a tia Vivian, já que a primeira teve uma briga com o Will Smith durante uma das temporadas e foi substituída pela... pela Daphne. Ah, teve uma reunião que está disponível pela HBO Max, do elenco da série, que inclui as duas tias Vivian e passa limpo tudo o que aconteceu durante essa briga e tudo mais. Além, é claro, de fazer uma homenagem ao James Avery, que faleceu há alguns anos. Entre as pessoas que fizeram parte de elenco recorrente e até mesmo participações especiais dentro do seriado estão a Tara Banks, a Naomi Campbell, a Oprah, Queen Latifah, a Naya Rivera e também o que faleceu em julho do ano passado, por afogamento acidental. E também o Boyce Mendes, que é uma banda super conhecida e bem da cultura norte-americana e também da cultura negra norte-americana. Após um fan-video surgir na internet, foi encomendado e está em desenvolvimento uma nova versão mais dramática de Um Maluco no Pedaço, intitulada somente de Bel Air, que vai ser exibida pela Peacock, já tem duas temporadas garantidas e estreia em 2022 porque teve mudança de showrunner, teve algumas mudanças nos bastidores e também estão tentando deixar o mais arredondado possível para que seja uma versão diferente, bem diferente do que a gente está acostumado. A série foi exibida no SBT aqui no Brasil e também passa no Command Center, vai começar a ser exibida também pela TNT e tem vários outros lugares que também exibiram, o Multishow exibiu um monte de lugar exibiu a produção, estava disponível no Globoplay, não lembro se ainda está, mas enfim, tem vários lugares. Não chega a ser tão surpresa assim porque a série é um marco mesmo na cultura estadunidense, ela celebrava a cultura negra, além disso, trazia alguns temas bem importantes para a época que eram considerados tabus, como até mesmo questões de racismo, questões de porte ilegal ou não de arma, a questão de outros detalhes também importantes a serem levantados, a bando parental e tudo mais que a gente nunca, que na época não se ouvia falar tanto ou se se ouvia era muito pouco, era ainda muito... As pessoas ainda não tinham muito medo de falar abertamente sobre o caso e ela foi uma das primeiras, ou se não a primeira, a fazer muitos desses tópicos virem à tona para a cultura norte-americana. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você goste, que você curta, que você compartilhe e que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Acesse também as redes sociais e o site estão linkados na descrição para saber mais notícias do mundo da TV e do cinema. E até a próxima!